E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E se você ainda não conhece minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então vamos lá galera! E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando o hino de valor em valor. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Dó maior, que vai estar na terceira corda, na terceira casa, aqui. O Fá maior, que vai estar na quarta corda, na primeira casa, aqui. E o Sol maior, que vai estar na quarta corda, na terceira casa. Então vai ser apenas esses três acordes. O Dó maior aqui, o Fá maior aqui e o Sol maior aqui. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o ritmo de valsa, de Guarânia. Então vai ficar, aonde tiver o Dó aqui, a gente vai usar o dedo 1 na corda de baixo e o dedo 4 na mesma corda. 1, dedo 1, dedo 4. Então vai ficar 2, 1, 4. Quando for no Fá, aqui, a gente vai estar utilizando em baixo. Então o Dó é aqui, dessa forma. O Fá vai ser igualzinho, só que na corda de baixo. E o Sol vai ser em cima do Dó, vai ser aqui. 1 e 4 também. E Dó. Então vamos para a música? Pela fé que uma vez me foi dada Pra seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para os céus Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Então é isso galera Pra continuar a música Basta seguir com a mesma sequência O mesmo ritmo E o mesmo acorde Para as estrofes e refrões seguintes E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho